Olha só, falando sobre universidade que vem à nossa mente, trata-se de um ambiente onde só jovem que frequenta, correto? Talvez não. A Universidade Federal tem um projeto de extensão completamente voltado para as pessoas idosas. É um trabalho desenvolvido há mais de uma década e que atende diretamente mais de 100 idosos. Quem conta essa história pra gente é a repórter Tati Simon. Olhinhos bem atentos, papel e caneta, que é pra não deixar passar nenhuma informação batida. É desse jeito que os 115 idosos se comportam durante os encontros do projeto UMI, sigla de Universidade da Melhor Idade, que ocorre toda quarta-feira no campus da UFMS de Três Lagos. São 30 universitários que contribuem com a ação para que ela exista e leve conhecimento a essas pessoas da melhor idade. Tá aí a dona Dora Zucchi. Aos 69 anos, ela não perde um encontro sequer. Aí você passa a ser só avó, né? Ou então só mãe. Cuida do neto pra mim, aquele tá já que, ó, já que você não tá fazendo nada, faz isso assim pra mim. Fica com o menino, leva pra escola, faz não sei o quê. Mas a gente gosta de fazer isso, mas a gente não quer fazer só isso, né? Então aqui é uma chance que a gente tem de aprender coisas novas, de conhecer pessoas novas, de passar uma tarde, assim, agradabilíssima. E de conhecer coisas novas, igual eu tô conhecendo agora essas terapias alternativas. Tô tendo chance de fazer parte de um grupo chamado, né, terapias alternativas, fazer um tratamento totalmente gratuito com esse pessoal. Tô tendo chance de fazer um curso de espanhol, que eu tinha vontade há muito tempo, também gratuito. O grande objetivo da UMI é promover a troca de conhecimento entre gerações, como explica o estudante de direito, Vinícius. É um projeto de encontro de gerações. Você poder encontrar pessoas de outras idades, o encontro de outras faixas etárias, faz da gente um conhecimento diário, crescimento constante. É isso, toda quarta-feira é um aprendizado novo. Venho da geração atual, em encontro com pessoas de outras idades que têm um aprendizado diário. Então é isso, é muito bom, é crescer constantemente. O projeto nasceu há 11 anos por uma iniciativa dos acadêmicos do curso de direito da UFMS. Mas com o tempo, os estudantes de outros cursos foram também fazendo parte da Universidade da Melhor Idade. Quem confirma é a coordenadora do projeto, a professora Vanessa Casotti. A ideia é que a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul se empenhe na educação direcionada para a pessoa idosa. Então eu acho que assim, a gente começou bem antes, foi pioneira dos campos. Nós somos a pioneira, Três Lagoas. E uma coisa muito interessante do projeto, ele iniciou por um sonho meu, um desejo muito grande. Eu sempre gostei de trabalhar com pessoas idosas, mas a minha mãe cursou a Universidade Estadual para a Terceira Idade em São Paulo. E aí foi o último ano, depois ela partiu para o mundo espiritual, e ela gostou, teve formatura. E quando eu vi aquilo, aquela felicidade da minha mãe também, graduada, aposentada, foi professora, trabalhou muitos anos em empresa estatal. Então assim, querer estudar novamente, aquilo deu, vamos dizer, um up na vida dela. Então aí eu, meu irmão, minha irmã, nós fomos para a formatura, e eu vi tudo aquilo. Aí eu falei, nossa, eu vou montar um dia um projeto desse, na UFMS. Aqui são oferecidos cursos de informática, inglês, espanhol, educação financeira e muitos outros. Tem idoso que sai de Castilho, no interior de São Paulo, para vir para cá. A UMI, ela trabalha, são várias atividades durante a semana. Na quarta-feira é uma aula que começa uma, termina às 5 da tarde, e esse dia que vem o pessoal de Castilho, do Tia Negra, vem um ônibus do Tia Negra, né, com acho que mais ou menos 30 idosos também, e também o pessoal da sociedade, que tem acima de 60 anos. Nesses 14 cursos, eles aprendem, assim, a área da saúde, a área do direito, a área da contabilidade. Então, por exemplo, aqui que vai aprender em contabilidade? Educação financeira para a pessoa idosa. Tem vários minicursos na semana, fora essa aula de quarta. E esses minicursos acontecem de terça, quinta-feira, segunda-feira. Aí são cursos de informática, inglês, espanhol, aí tem a questão das terapias, que é outro projeto de extensão. Então, a gente se junta todo mundo para oferecer tudo isso para a pessoa idosa. O projeto Universidade da Melhor Idade é pioneiro na UFMS. Por enquanto, todas as vagas estão preenchidas. A previsão é que no próximo semestre, novas turmas sejam formadas. Até lá, o negócio é se mexer, porque se ficar em casa... A gente emborrece. Eu falo que a gente fica mais burro, sabe?